Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luca Pagotto, sou piloto da Fórmula V Brasil e hoje vim conversar um pouco com vocês sobre a importância de patrocinar jovens pilotos no automobilismo. Bom, quando falamos de patrocinar ou apoiar um piloto significa acreditar no seu potencial e ao mesmo tempo expor a sua marca, entre muitas outras possíveis ações. Exposição de marca é a primeira coisa que pensamos quando falamos de patrocínio. O patrocinador paga um valor significamente inferior para ganhar um espaço de mídia que, quando falamos de publicidade convencional, esse valor seria muito mais alto. Quando uma empresa investe em jovens, a empresa cresce junto com ela. Quando o piloto passa para categorias mais renomadas e com mais visibilidade, o patrocinador ganha um crescimento igual. Isso podendo trazer inúmeros benefícios, podendo gerar vendas em um ROI bastante atrativo. Uma boa ação de patrocínio oferece à empresa que utiliza múltiplas oportunidades de se relacionar com o consumidor. E esta é a razão porque esse tipo de ação está crescendo cada vez mais no mundo. Bom pessoal, foi um vídeo bem curto. Muito obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho